E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta com o canal Quanto ganha esse youtuber? E hoje eu vou mostrar pra vocês o canal do Mother 2, vamos ver quanto ele está futurando aí com os vídeos? Então aqui a gente tem então os últimos vídeos postados pelo Mother 2 A 15 horas, 310 mil visualizações Dei paulada em todo mundo no GTA. Outro vídeo é um dia 481 mil visualizações, atropelei os PM no GTA Agora vamos ver os vídeos aí mais antigos do canal do Mother 2 3 anos 755 mil visualizações Paulinho o Loco Spider-Man. Outro vídeo 2 anos, 3 milhões e 200 mil visualizações MC Paulinho o Loco Agora a gente vai ver os vídeos mais populares do canal do Mother 2 Há 3 meses, 4 milhões de visualizações 1 hora de GTA anti-RP Outro vídeo, 2 anos, 3 milhões 200 mil visualizações 200 mil visualizações MC Paulinho o Loco Agora a gente vai ver mais algumas métricas aí do canal do Mother 2 Ele tem 239 vídeos postados Ele tem 1 milhão 130 mil inscritos Ele tem mais de 164 milhões de views Ele criou o canal em novembro de 2017 E nos últimos 30 dias ele conseguiu 141 mil inscritos E nos últimos 30 dias ele conseguiu 31 milhões 904 mil views aqui no canal E agora a gente vai ver aí quanto ele está faturando com todas essas visualizações no canal Mother 2 Aqui então a gente tem uma estimativa mensal Ela pode variar de 8 mil dólares até 127 mil e 600 dólares Como de costume aqui no canal a gente pega sempre esse valor aí menor, né? Que é um valor mais próximo aí do que ele realmente está ganhando no canal Então a gente pega esse valor de 8 mil e faz a conversão O dólar hoje está 5 reais e 31 centavos 8 mil dólares Fica com 42 mil 480 reais mensais Lembrando que ele pode estar ainda ganhando um pouco mais que a gente pegou esse valor menor aqui como base E aqui embaixo a gente tem uma estimativa aí anual que ela pode variar de 95 mil e 700 dólares até 1 milhão e 500 mil dólares Então a gente pega de novo esse valor menor aqui como base para você ter uma ideia aí em reais 95 mil e 700 Isso dá um valor de 508 mil 167 reais Lembrando que aqui então é anual, né pessoal? E que ele pode estar ainda ganhando um pouco mais se a gente pegou esse valor menor aqui como base Tá bom? Então esses aqui são os ganhos, pessoal do canal Mother 2 aqui com os vídeos aí que ele está fazendo aí no canal, né? Então é um canal de games não sei se vocês já conheciam assistiam, né? Então pessoal não se esqueça de se inscrever em nosso canal deixe um grande abraço aí para vocês até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau